Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Deixa eu só mudar o título aqui para mais um Diário e Análise com vocês. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu hoje. O pessoalzinho lá que acompanhou com a gente no YouTube também. Então, se você não acompanha nossas lives no YouTube, toda terça e quinta das novas, meio-dia, a gente tem live aí falando do mercado, tá, pessoal? Para a gente entender o que pode estar acontecendo no mercado aí. Então, é bem interessante aí que vocês acompanhem, né? Para a gente poder botar em prática o que eu gravo nos vídeos aí para vocês, tá? Então, vamos ver como fechou a segunda-feira, né? Então, a segunda-feira, ele fez um movimento de venda, né? Na segunda-feira, ele fechou indicando que ele poderia romper e dar continuidade no movimento de venda. E ele abre na segunda-feira confirmando o rompimento, né? E fazendo um pullback ali em pontos ali, né? Tocos importantes que não tinham movimento de queda de 15 minutos, inclusive de 5 minutos. Então, a gente até tentou pegar pontos de venda aqui na live, ele chegou até a dar um credizinho curto ali. E o mercado já começou a se mostrar que ele ia ficar lateral. A partir do momento que ele rompe, cai, volta e não consegue romper. Então, a partir desse ponto, ele já mostra para a gente uma lateralidade. Podendo até, para quem quisesse, pegar uma entradinha aqui, mas já era muito tarde. 20 para 5 ali já era no finalzinho do empregão, né? Ele fica um pouco ruim para estar fazendo alguma coisa ali, tá? Mas essa seria a ideia aí, né? Então, ele pode, dessa lateralização, o ideal é que amanhã eu espere ele romper para um lado ou para o outro capturando essa liquidez. Então, se o ideal é que ele faça isso, o que a gente vai fazer? Analisa aqui, né? Vamos pegar a marcação mínima. Eu vou marcar diferente, eu vou marcar aqui por lá. Eu gosto de marcar, né? Aquela região de 15 lá em cima ainda vai, tá, pessoal? Vou marcar aqui, ó. Vou marcar 4. E eu vou pegar e vou marcar essa máxima aqui, ó. Vou marcar esse ponto de máxima aqui, ó. Enquanto ele ficar nesse range aí, tá difícil, né? A gente pode até marcar de ponto diferente. Vamos marcar os dois de laranja, ó. Essa é uma marcação diferente aí, para a gente saber que está dentro do range do dia de hoje. Então, ele está comprimindo e ele pode abrir volatilidade para um dos dois lados amanhã, tá? Então, normalmente a gente não consegue adivinhar o lado. A gente tem que esperar ele romper para depois a gente fazer, né, alguma movimentação amanhã no mercado, tá? Mesmo se eu for certo um minuto, o que a gente consegue ver? Ó. A gente consegue ver que ele foi fazendo movimento de alta, inclusive ele fez uma espécie de punha, né? Fez o rompimento, ó. Fez o rompimento do movimento intermediário. No caso aqui, ele chegou a fazer um choque. A venda de choque, não... Aqui, né, ele foi... Ele veio testar aqui antes do movimento. Rompeu e voltou. Então, aqui teria saído no zero a zero. Se tivesse feito uma venda aqui. E ele faz um novo bós com um choque aqui lá atrás, ó. Esse movimento aqui que eu falei que é a vendinha ali, ó. Venda. Stop aqui. Tentar conduzir para ver se ele rompiu o fundo. Não rompeu, acabou voltando aí, tirando o pessoal um pouquinho mais curto aqui, né? A gente viu uma live ali, a saída um pouco mais curta. Falei até para fazer uma parcial aqui, porque se ele não rompesse, ele ia voltar lá na máxima, né? A partir desse ponto, ele segurou no fervor LGAP dessa barra aqui, ó. Segura no fervor LGAP dessa barra. Não conseguiu romper máxima. Aqui eu teria uma venda de região de cinco minutos. Essa é uma região de cinco minutos. Mas que também não fluiu, né? Você vê que o mercado hoje, ele não estava direcional. Então, ele ameaça para um lado, stop. Ameaça para o outro, stop. E assim por diante. Então, ele está aqui, capturando liquidez. Enquanto ele ficar capturando essa liquidez, a gente fica de fora do mercado para tentar pegar os melhores movimentos. Mesmo que eu ficasse caçando operações nas extremidades, vocês vão ver que pelo menos stop nas extremidades você não teria pego. Você poderia ter saído no zero a zero ou com ganho pequeno. Opa, volta lá. Ó, né? Aquele nem chegou a tocar na região, né? Ficou faltando bem pouquinho pra tocar na região, né? Essa é do outro zero ou com stop pequeno. A mesma coisa de entrada nas mínimas, né? Tinha uma região aqui que deu até um triggerzinho de entrada, né? Mas no final da tarde a gente não costuma fazer o trade, mas ele andou a 400 pontos aí até o fechamento agora. Às 6h20 aí, tá? Tá fechando agora o mercado. Então, o que a gente espera para amanhã? 15 minutos, não tem uma região nenhuma pra marcar aí. Tem uma região de 60 aqui no fundo, uma região de 15 na máxima. Tem esse range e uma região de 15 lá pra fechar aquele gap lá bem lá em cima, ó. Duas regiões, tem um movimento de alta lá e na máxima daquela escritura que ele tentou romper, né? O mercado tá bem lateral aí, pessoal. Temos que aguardar aí pra fazer alguma coisa, tá bom? Então, antes da gente falar do dólar, pessoal, então tem dois recadinhos aí pra vocês que eu já falei de manhã ali na sala ouvinte, tá? Quais são dois recadinhos que eu tenho hoje pra dar pra vocês? Se você ainda não é membro do canal, aproveite e se torne membro do canal. Apenas R$ 4,99 e menos que uma coxinha. Você vai ter acesso antecipado aos vídeos, tá? Então, quais são os benefícios? Acesso antecipado aos vídeos. No mês de outubro, pra quem for membro do canal, vai ter um sorteio só para os membros do canal. De um mês de assinatura de sala ao vivo, onde vocês vão poder acompanhar todos os dias e não só os dias de live, tá? E tem ali um chat exclusivo pra membros do canal dentro do Discord. Então, por exemplo, hoje teve um bate-papo muito legal ali de duas horas com o pessoal, com os membros ali tirando dúvidas, batendo papo, falando de vários assuntos. De ações, renda fixa, mercado internacional. Então, é bem legal ali, vale a pena. Tenho certeza que vocês vão gostar da interação aí com todo mundo. Tem sido bem bacana. Beleza, pessoal? Esse chat exclusivo, ele ocorre periodicamente. Eu aviso sempre em um ou dois dias antes, quando for ocorrer, eu preciso que tenha um buraquinho na minha agenda aqui pra eu conseguir agendar isso com vocês. E aí a gente agenda e faz um bate-papo lá, mais pra tirar dúvida, explicar. Então, hoje a gente explicou setup de falha, né? Os movimentos de violata ancorada. Então, tudo que o pessoal tem dúvida ali, eu acabo tirando pra vocês. Beleza, pessoal? Isso vai ser periódico ali, uma, duas vezes por mês. A gente vai fazer esse bate-papo, tá bom? Vamos lá pro dólar, então? Então, o dólar, pessoal, ele se manteve dentro da lateralidade. Então, o dólar, eu tinha essa mínima marcada, eu tinha essa máxima marcada. Eu poderia até ter utilizado a mínima anterior aqui de trás. Não tem problema. Ele vem tocar na mínima de uma possível estrutura e falha no rompimento dessa mínima. Então, quando eu jogo nos cinco minutos, eu não tenho região nenhuma aqui pra tratar. Acho que nem do minuto eu tenho. Talvez eu tenha a região do minuto. Deixa eu ver se tem. Não, eu não tenho também nem de um minuto lá atrás, ó. E se eu quisesse cavocar o minuto lá, eu não tenho. Legal. Faz o movimento. Tá? Ó. Vou puxar aqui na frente agora, ó. Eu venho no movimento. Veio lá na mínima, ó. Veio diretão. Tá? Aqui dava pra vender no máximo um toquezinho de VWAP do dólar por minuto, né? Então, ele abre, toca na VWAP dos vendidos, faz o movimento de cab e faz esse pullbackzinho aqui na VWAP ancorada, que é a VWAP do dia. Poderia trabalhar um pouco mais agressivo aqui, quem gosta desse movimento, tá? Porque ele abriu com o gap de alto. O ideal seria que ele abrisse um pouquinho mais acima ali, seria melhor, né? Deixa eu ver se tinha uma região de cinco aqui. Não tinha nem região de cinco ali, pessoal. E tinha nem cavocão ali, tinha coisa pra fazer. Pegou a liquidez desses topos. Pegou a liquidez e foi pegar a liquidez dos fundos. Voltou lá nos fundos. Quando ele vai lá no fundo, ele faz um fundo duplo, com divergência de FR. Essa divergência de FR, ele inicia um movimento de alta forte, com barras de alta forte. E ele faz só um toquezinho na VWAP, porque ele não chegou nem a fazer um fecho fora, fecho dentro, né? Então, quem tentou entrar aqui, foi só pelo toque de VWAP, fez a condução, saiu lá em cima. Então, esse toque saiu lá em cima, cinquenta e sete pontos. Quem esperou esse toque aqui, ó, e ele fazer um bosa, tá vendo? Que ele fez um bosa aqui, ó? Fez um bosa. Se você esperou esse bosa, botou uma VWAP no início desse movimento de bosa, aqui você teve um fechou fora, fechou dentro, que ficou um pouquinho caro. Mesmo assim, tem um belo trade aí. Aqui eu não tenho duas barras de correção, deixa eu ver. Aqui eu não tenho duas barras de correção. Então, eu tenho um belo trade aí de quarenta e três pontos de máximo, poderia sair daqui por volta de trinta e cinco pontos, ou na live, né? Ele poderia ter saído aqui em um stopzinho mais curto, dezessete, dezoito pontos. Foi bem bacana aí, né? Chegou a dar um trade pra quem pegou, né? A primeira toque da VWAP, chegou a dar um trade de cinquenta e seis pontos. Não tem stop técnico aqui. O stop técnico, ele tem que ser nessa mínima aqui, ó, ou nessa mínima aqui, né? Então, vamos pegar naquela mínima ali, ó, quem pegou esse primeiro trade, stop técnico aqui, trinta e nove pontos ali de stop técnico, tá, pessoal? Então, depois o mercado lateralizou, igual o índice, né? Você vê que ele lateralizou sem contexto nenhum. Não tem mais o que fazer aí. Vamos pôr no quinze minutos. Quinze minutos lateral, rompendo, rompendo o topo, rompendo o topo dos anteriores. O ideal era que os quinze minutos rompessem esse topo aqui, ó. Pra eu validar bem uma região aqui. Apesar que eu não tenho quase uma região aqui. Eu vou ter uma região aqui, ó, nesse quimbo, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a região antiga e trazer essa região pra cá, ó. Tá? Uma região bem grande aí. A gente vai poder... Daqui a pouco a gente vai fazer o quê? A gente vai... Ó, deixa eu ajustar aqui. Não tá deixando ajustar. Agora, deixa eu... A gente pode, daqui a pouco... Refinar ela por cinco minutos, né? Ficou grande? Vamos ver nos cinco. Os cinco eu tenho, né? Ó. Os cinco eu tenho uma região refinadinha aqui, ó. O que eu posso fazer? Eu posso trazer ela e refinar ela pelos cinco, que fica melhor, né? O que eu fiz tava muito grande, né? Pode refinar aqui nos cinco minutos. Beleza. Refinadinha nos cinco minutos. Tem outras regiões, mas não são regiões refinadas, né? O ideal que sejam as regiões refinadas. No máximo, eu vou marcar essa região de cima aqui, ó. Porque ela também tem um movimento forte aqui, né? Então, amanhã o mercado pode vir pegar essa liquidez, tá? Dar continuidade. Ou pegar liquidez na máxima. Fazer um movimento de correção. Dá pra gente ficar de olho aí. Nos próximos movimentos do dólar, com base nessa análise. Se eu botar o Fins aqui, nessas máximas eu não tenho nada. Então, eu vou ter só a máxima superior. E depois eu vou ter aqui, lá no 575, ó lá. Lá no 575, eu vou ter um ponto lá importante. O mercado pode segurar. Tá ok, pessoal? Hoje foi um dia bem lateral, um dia bem ruimzinho de operar aí. Quem conseguiu sair positivo, ou pelo menos um tomar um stop aí, faz parabéns, tá pessoal? Quem conseguiu pegar a cumprinha no dólar, ou de certa forma, sair no 0 a 0 com lucrinho pequeno no índice, também tá de parabéns aí. Nota 10 aí, pessoal. Beleza? Analisezinha prévia pra vocês aí. E um abraço a todos. Amanhã tem mais. Amanhã vou fazer uma análise um pouco mais detalhada pra vocês. Vamos rever todo o contexto macro do mercado. Lembrando que esse vídeo, quem é membro do canal, tem acesso antecipado. Seja membro do canal 499. Ajuda o professor aí a trazer cada vez mais conteúdo pra vocês. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Bom descanso. E até amanhã. Valeu.